o vídeo então para o pessoal eu tá na dúvida de como você tá fazendo a troca do filtro do ar-condicionado do Jeep Compass bem fácil rapaziada você vai ter que tirar essa carenagem aqui ó esse acabamento beleza aqui vai ter esse parafuso beleza na parte de baixo aqui vai ter um parafuso aqui outro parafuso aqui beleza aqui na parte interna vai ter um dois três beleza ao retirar os parafusos aí você vai estar encaixando essa peça pelo início agora após a desencaixar aqui ó o filtro vai estar aqui ó vai ter um parafuso Phillips beleza você vai estar retirando essa travinha aqui ó tirando o parafuso aqui o parafuso aqui para sim poder levantar aqui tirou o parafuso do filtro você vai se travar aqui ó inserir o filtro beleza rapaziada não tem segredo vídeozinho rápido para você vir eu espero que tenha ajudado vocês mais aqui deixa o vídeo te ajudou deixe seu gostei se inscreva no canal e compartilha tamo jogo